Olá pessoal, aproveitar a época do ano aí para falar um pouquinho de manejo de dessecação para pré-milho. Então essa área aqui, ela era uma área que tinha soja, foi colhido final de fevereiro, a gente plantou milheto na área e depois esse milheto foi rolado em final de maio e aí a gente plantou aqui esse nabo. Tem sete dias aqui que a gente manejou essa área. Qual era a preocupação? Justamente vocês podem observar atrás de mim aqui o Azeven. Então essa área ela foi dessecada com um litro de Aminol por hectare e 350 ml de Verdict Max. Bom, se eu não tivesse Azeven na área, eu podia ter feito aí dois litros de glifosato, ia controlar a veia, ia controlar o nabo, sem problema de manejo. Como essa área tem histórico de Azeven, tem presença, então a gente optou por fazer aqui, fez alaxiflop, Verdict, podia ter feito cletodin, outras moléculas. Hoje vocês podem ver o sintoma de uma semana do efeito do 2,4-D sobre o nabo. Olhando para a área, a gente percebe algumas coisas assim, algum indicativo. Essa área poderia ter sido feito só a Verdict, pensando só em manejar o Azeven, deixa aí uns 15 dias de intervalo para a semeadura do milho. E o nabo poderia ter sido feito um aplique-plante. Aplicado o glifosato um dia antes de ter sido feito o plantio do milho. Então aqui, gente, a gente observa uma realidade onde teria sido melhor se esse nabo não tivesse sido dessecado. Lembrando que geralmente também o ideal não é fazer a mistura de desinibidor de Azeven, Verdict, com 2,4-D. Mas aqui para aproveitar a dissecação, a mistura de tanque é permitida pela legislação. Então a gente aumentou uns 15% a dose do Verdict, porque ele perde eficiência quando misturado com 2,4-D. Então a gente aumentou uns 15% a dose e fez os dois juntos. Então outro motivo para ter usado só a Verdict, pensando em manejar amargoso, Azeven resistente e deixar para fazer o manejo do nabo aí no aplique-plante.